Música Entrevista com o atacante Matheus Carvalho, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a disputa do Paulistão Paulistão começa na próxima terça-feira Matheus, primeira pergunta para você Você foi revelar nas categorias de base de Fluminense, onde foi campeão nacional contra o tricolor carioca em 2010 e 2012 Estava há 3 anos defendendo o Náutico Teve experiência internacional, tem atuado pelo Mônaco da França Em que ano que o clube chegou às quartas de final da Champions League 2014 e 2015 Com todo esse histórico, o que você pretende passar a esse time do Botafogo Que conta com jogadores muito jovens, principalmente no setor ofensivo É cara, só agradecer pela oportunidade que o Botafogo abriu as portas para mim nesse campeonato muito importante que é o Paulistão E vindo em sequência com a Copa do Brasil e a Série C Sempre tive muita vontade de jogar o Paulistão Um campeonato com nível muito acima e todo atleta quer estar num clube com estrutura E a gente só está focado em jogar futebol aqui Eu me surpreendi porque eu como sempre tive vontade de jogar aqui em São Paulo A estrutura é muito boa com alimentação, com academia, vestiário, tudo certinho Fui muito bem recebido E eu espero passar um pouco da minha experiência de rodagem, de títulos e conquistas Para os meninos mais novos, para a gente animar essa rapaziada E o nosso grupo está muito bom Eu pude sentir, mesmo tendo jovens, são jogadores com muita personalidade E a gente vai chegar longe nesse Paulistão aí, conquistando muita coisa boa Matheus, aproveitando essa última pergunta sua Você está com o elenco desde quarta-feira, quando você chegou no Botafogo Daqui dois dias a estreia Como você está vendo o ambiente, a equipe toda para essa estreia no Campeonato Paulista? O ambiente é muito bom Mesmo nesse pouco tempo que eu estive aí Mas tem alguns jogadores que eu conheço, de jogar contra, de jogar juntos Mas, pô, cara, o grupo está bem fechadinho Mesmo tendo muitos jogadores jovens, mas jogadores com potencial E buscando o seu espaço E alguns jogadores um pouco mais velhos, 29, 30 anos Esse é o perfil do grupo Atletas que buscam o algo melhor Tipo que às vezes tiveram uma passagem, não jogaram tanto também Por outros clubes na última temporada Outros jogaram bastante Esse é o perfil do grupo Todo mundo buscando esse espaço E, cara, vindo vários jogos difíceis pela frente A gente tem tudo para fazer um ótimo campeonato e uma ótima temporada Matheus, outra pergunta para você Seja bem-vindo ao Ribeirão Preto Você chega com históricos de acesso Inclusive com gols decisivos Chega para o Paulistão Ou encara a Série C pelo Botafogo também E para você falar um pouco das suas características Muito obrigado, agradeço Cara, fui muito bem recebido desde o primeiro dia Desde o aeroporto que eu cheguei lá E, pô, estou muito focado, cara Estou fazendo de tudo Mesmo nesse pouco tempo Estou sentindo um pouquinho Esse calor aqui do interior Mas, pô, com uma semaninha já vou me adaptar Certinho E, cara, eu estou Pô, estou muito motivado para fazer muita coisa boa Pela camisa do Botafogo E as minhas características, cara Eu comecei como atacante de ponta Mas já joguei muitas vezes pelo meio Pela ponta esquerda De falso centroavante O que precisar me colocar, cara Em qualquer posição do campo Eu estou aí, estou aberto Vou tentar ajudar Vou honrar essa camisa com todas As minhas forças Para a gente conquistar muita coisa boa Nessa temporada E a última pergunta, Matheus Você já disputou campeonatos em vários estados E até no exterior Jogar o Paulista no grupo de elite Pode-se considerar um grande desafio Para a sua carreira? É, com certeza Como eu disse anteriormente Pô, cara, o nível aqui já sobe, né Sobe o sarrafo Eu, pô, no ano passado Tive a felicidade de ser campeão pernambucano Já fui campeão carioca também E, cara, eu vou buscar Vou buscar A gente sabe que é muito difícil Os times grandes têm os favoritos Mas a gente tem o nosso valor A gente sabe do nosso potencial E a gente vai buscar chegar o mais longe possível Nesse Campeonato Paulista